Fala galera, tudo beleza o que fala? É o querido e bom galera Dessa vez eu tenho pra vocês mais vídeo de Dragon Block C e galera No vídeo de hoje eu tô aqui pra ensinar vocês Como colocar movimento no cabelo Sabe? Pra deixar ele mais realista Sim mano, vai ficar muito top Então mano, antes de eu mostrar pra vocês Eu quero pedir pra vocês Deixarem o like e também se inscreverem Aí no canal, ok? Porque assim vocês já estão me ajudando muito Ok? E beleza Sem mais relações eu vou aqui ensinar pra vocês Mano, a primeira coisa Você escolhe seu personagem normal Seguinte, você vem aqui Se eu não me engano seu cabelo vai tá aqui no No 10, no 13 Algum desse daqui Aí mano, normalmente você escolhe Um cabelo aqui, tipo Do Goku normal Ou quem sabe o do Tranks Do Vegeta Normalmente é assim né Só que não mano, você pode escolher um cabelo Que se mexe sim Pra deixar bem mais realista Aqui ó Você escolhe a cor se você quiser No meu caso eu não quero Então Você vai vir aqui em Custom Hair Aí ó Vai ter vários cabelos Tipo o cabelo desse daqui Customizado Que se mexe Esse 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 daqui também E o do Goku que também se mexe Eu prefiro o do Goku Beleza? Você escolhe qualquer um aqui Que todos dessa pastinha aqui Vai tá se mexendo Se você quiser um cabelo diferente Tipo do De alguma fusão De qualquer coisa É só você vir no Hair Salon Vai abrir um site Você copia algum cabelo de lá e coloca Mano ó Beleza Aqui Parece que já foi né Agora pra funcionar A gente tem que terminar de escolher o nosso personagem Então a gente dá um Ness Escolhe o que a gente quer ser Que Ah tá Eu vou ser Marqueira artes E calma Eu vou voltar aqui Só pra escolher A cor do meu ki Que eu gosto sempre Um ki branco mano Sei porque eu acho mais da hora Mano Olha Ei Caraca mano Deu uma crachada Calma aí Nossa Mano Que crachada Foi essa galera Tá Pera aí A gente vai Tipo carregar o ki E você pode perceber Que o cabelo Tá se mexendo Né Não dá pra Perceber tão bem Nesse ângulo aqui Já dá pra ver um pouco melhor Aí mano Eu vou usar um Opa Calma aí Pera aí Um minutinho galera Beleza 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 Ó A gente vai Barrar o ar Olha Olha as ideias Melhorar essa super forma Tá Eu vou melhorar Só pra mostrar pra vocês Se não quiser melhorar Não precisa Nossa mano Eu não escolhi Pra ser super Saiadinha Eu não escolhi Pra ser da raça Saiadinha Tá Eu queria mostrar pra vocês Como que ficaria Sacou Mas bora ver também Aqui algumas transformações Da raça humana Né Eu nunca Nossa Nossa velho A gente só ficou grande Tá Mano Eu não tô entendendo Como dessas é a mais forte Tá Eu vou pegar então Barra dbc skill give god farm Beleza God farm Pronto Vamos ver a A forma god Vamos ver a farminha god Moleque Olha que louco A forma god Mano Dá muito poder Caramba Mano É poder demais 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 E mano Só pra vocês verem Que meio que tipo O cabelo seu Já vai subir Como se você fosse Virar um super saadinha Se liga Ah caramba O ruim é que eu escolhi A raça errada Aí não vai dar pra mostrar Direito pra vocês Mas como vocês podem ver Já o cabelo Tá tudo tipo Mexendo E as transformações Também mudam O movimento da transformação É muito legal E bom mano Espero que vocês tenham gostado É um vídeo bem curto É só pra ensinar vocês aí Que eu tenho certeza Que se alguém Que tinha alguma dúvida De como fazer isso E bom Tá aí Você agora já pode Ter um cabelo Que move Bem mais realista E bom Espero que vocês tenham gostado Um abraço pra todos E fui